O sintético Montana chegou com tudo no mercado do artesanato. Ele é um material muito similar à aparência do couro, que tem um valor super acessível e que faz total diferença e enobrece as suas peças. Mas na hora de costurar ele, dá um trabalhinho. E é por isso que na aula de hoje, junto com a Janome, e com a máquina de costura lançamento 1522, que é uma máquina de costura que aguenta camadas pesadas, ideal para costurar esse tipo de material, eu vou ensinar para vocês todos os truques e segredos que eu utilizo aqui no meu ateliê quando eu vou costurar esse tipo de material. Vou te ensinar sobre qual a linha ideal, a agulha e o calcador. Se você tem dificuldade na hora de costurar o sintético Montana, vem comigo, essa aula foi feita para você. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje é junto com a Janome do Brasil. Vem comigo, a aula já vai começar. Então, eu vou explicar para vocês, quando a gente estiver costurando o sintético, esse daqui é o Montana 0.8, qual a agulha ideal, qual o tipo de linha e qual o calcador ideal. A união dessas três coisas vão fazer toda a diferença no resultado do seu trabalho. Eu vou estar costurando com máquina doméstica. Então, uma das primeiras dicas, né, a linha mais utilizada é essa linha de poliamida. Essa daqui é a de 100% poliamida, tá? E essa linha aqui é a 60. Ela é uma linha bem grossa. Se você esticar aqui, ó, você corta o seu dedo, ó. Eu vou puxar aqui, ó. Ela marca o meu dedo, mas você não vai conseguir arrebentar essa linha. E essa linha aqui é a linha que eu mais utilizo, que é a linha trilobal, a mesma que eu uso para bordar na bordadeira. Então, eu estico ela, ela arrebenta, mas ela é uma linha mais forte que a linha 100% poliéster. A linha 100% poliéster dá para você costurar também, mas não é indicada porque ela não vai dar um resultado tão bom. Essa já é uma linha mais forte. A linha 100% poliéster trilobal, ela pode ser utilizada na parte de cima da máquina de costura e também na bobina. E o mesmo vale para a bordadeira, se você estiver bordando alguma coisa no material sintético. Já a linha de poliamida, ela pode ser utilizada somente na parte de cima da máquina de costura doméstica. É qual a regra? Arrebentou, pode ir na bobina. Não arrebenta, não vai na bobina. Essa linha aqui, que é mais grossa, ela vai dar um resultado mais bonito e mais aparente no seu material sintético. E depois a gente tem aqui a união das agulhas. Para bordar, a que eu mais gosto de utilizar para bordar o sintético, é a agulha número 12. Essa daqui é uma agulha indicada para tecidos médios, tá? É a 8012. E eu gosto muito dela de usar na bordadeira, tá? Já para costurar na máquina de costura, lembrando que na maioria das vezes a gente vai estar fazendo a união com algum tecido, eu gosto de estar utilizando a agulha 14 ou 16. Não maior que 16, tá? Porque as máquinas domésticas, independente da marca, se você tem uma Janome ou qualquer outra marca, não é indicado você usar agulha maior que a 16. É para fazer detalhes, dá para fazer com a 14. Só que tem o seguinte, quanto mais grossa a agulha, maior vai ser a perfuração que ela vai fazer no seu material. E dependendo do resultado que você quer, mais bonito fica. Eu vou começar costurando, então, aqui, utilizando a agulha 16, porque afinal de contas eu vou usar a linha de poliamida. Então, a gente tem que considerar que ela é uma linha mais grossa. Então, aí, eu vou estar utilizando a linha 16. Com a linha trilobal, você pode fazer com a agulha 14, como com a 16 também. Se eu estiver utilizando apenas um fio de linha trilobal, eu uso a agulha 14. Se eu estiver utilizando o 2, eu posso estar utilizando a 16. Posso fazer com 2, utilizando a 14 também. A diferença é no resultado da perfuração e também de acordo com o tecido que você estiver utilizando embaixo. Por exemplo, se eu estiver utilizando uma tela C-Jeans, aí, é melhor que eu utilize uma agulha 16, porque ela tem duas camadas grossas, pra perfurar o meu material. Então, vamos pra máquina, pra gente ver isso na prática. Ó, eu mostrei pra vocês essa daqui aí, na hora que eu fui pegar, que eu vi que eu confundi. Essa daqui é a agulha pra jeans, tá? A que tá escrito aqui, ó, Denim Needle é pra jeans, tá? Vocês encontram lá no site da Janome. A de couro é essa daqui, pra costurar materiais sintéticos, que é a mesma classificação. Tenho 14 e 16, é a Letter Needle. E aí, eu vou tá pegando aqui a 16, que é a 100 barra 16. E eu coloquei a linha, então, de poliamida 30, aqui na minha máquina de costura. Essa máquina que eu tô costurando, é a 1522, é uma máquina mecânica, tá? Que aguenta até oito camadas de jeans. Ela é uma máquina pra costura pesadas. Passei aqui a minha linha, e vou começar a costurar. Ó, agora, o que que eu preciso fazer aqui? Eu preciso regular o meu ponto, ó. Ele não ficou um ponto bonito. Na parte de cima, eu tô usando a poliamida, e na parte de baixo, eu tô usando a poliéster, a 100% poliéster. O ideal aqui, é que como a linha é mais forte, tá? De cima, seria usar uma trilobal embaixo. Mas como eu só tô fazendo o teste, eu tô usando a de poliéster mesmo. Nada impede que você use a de poliéster. Eu vou acertar aqui agora, atenção, pro meu ponto ficar da forma que eu quero. E eu tô aqui, invadindo esse vídeo, pra convidar você, a se tornar minha aluna, do curso Bordando Sem Limites. Se você tá assistindo esse vídeo, eu falo pra você, que eu utilizo a agulha 8012, pra abordar o material sintético. E lá dentro do meu curso, eu te dou todos os segredos, porque essa é a minha agulha escolhida. Se você quer aprender a dominar de vez, a bordadeira eletrônica, vem comigo. Eu posso te ajudar a desvendar, o mundo do bordado. Aqui abaixo, nas informações desse vídeo, eu tô deixando o link pra você, do meu curso. Eu te espero do outro lado da tela. Ó, a minha tensão, eu costurei inicialmente no 3. É a tensão que eu consigo costurar a maioria dos tecidos. E agora, eu vou mexendo aqui na minha tensão. Como você vai encontrar a tensão da sua máquina? Testando, você vai colocar pra mais, ou pra menos. Se você quer mais tensão, ou menos tensão. aqui eu já tenho um resultado diferente, eu percebo que a minha linha já fica mais saltadinha, mas eu ainda, ó, tenho a linha de baixo subindo. Então, vamos novamente, vou fazer mais uma regulagem aqui. Ó, aqui eu percebi que o resultado da minha tensão também não ficou como eu queria. O que que a gente faz? Se eu tô aumentando o resultado da tensão, e não tá acontecendo o que eu quero, então, é o momento de você começar a diminuir. Então, parte da primeira tensão que você tava, em 3, ó, que foi essa primeira costura, e aí, você vai diminuir. Isso, gente, pra todos os tecidos que você tiver costurando. Você sempre vai tentar pra ver se o tecido pede mais tensão ou menos tensão. Olha só que resultado bonito agora que dá. É um material mais grosso, então, pede menos tensão na hora de costurar. Aqui com a tensão 2, ó, ele já ficou um resultado bonito, mas em alguns pontos ainda aparece aqui pra mim a linha de baixo, tá? A linha da bobina. Então, eu vou trazer a minha tensão aqui pra 1. E aí, como vocês podem perceber, a máquina costura sem sacrifício e tranquilamente a linha de poliamida. Olha na tensão 1 que resultado lindo que eu fiquei aqui, ó. Eu vou costurar agora em outra faixa aqui de sintético pra vocês verem, ó. Então, a tensão aqui que eu... Ideal é a tensão de número 1. Ó, essa é a tensão correta, a tensão número 1. Lembrando, linha de poliamida em cima. Embaixo, a linha de poliéster, tá? 100% poliéster. Tô utilizando aqui e agulha 16 pra couro. Agora, eu vou voltar na minha tensão normal que é a tensão número 3. A gente sempre tem que observar agulha correta, linha correta, tá? O calcador ideal, porque se você tiver utilizando o calcador comum, ele não vai escorregar o seu tecido. Sim, tem truque. Posso pegar esse calcador normal e colocar uma fita crepe aqui, ou passar um olhinho na minha peça pra deslizar melhor, mas ele pode marcar o seu material. O calcador pra material sintético serve pra você costurar também plástico translúcido, vinil transparente. Então, vale a pena porque é muito baratinho e facilita a nossa vida. agora, se eu vier na tensão que eu tava, que esse é um erro muito grande, a gente quer costurar tudo numa tensão só, sem regular a máquina, eu não vou ter o resultado que eu quero aqui na minha peça. Ó, olha o resultado de um ponto e olha o resultado do outro ponto. O resultado que eu quero é esse daqui. Então, dificilmente aqui no ateliê eu costuro utilizando a linha de poliamida. Por quê? Porque aqui no ateliê eu só tenho ela na cor rosa e na cor azul, tá? Tenho também na cor branca. E quando eu faço alça, eu gosto de utilizar usando o tom escuro. E aí, eu uso a linha trilobal. E agora, eu vou mostrar a diferença que dá pra vocês de resultado utilizando a trilobal. E aí, eu falei pra vocês que eu tava utilizando a linha 100% poliéster na bobina, mas não, tá, gente? Eu tava utilizando aqui a 100% poliéster, mas trilobal, não a 100% poliéster só. Então, eu tava utilizando essa, agora eu troquei e coloquei na bobina a da mesma cor, 100% poliéster também trilobal. Vou partir do mesmo princípio. Tensão 3, tô com uma linha poliéster em cima, trilobal, e embaixo também. E vou aqui, ó, costurar. Essa minha linha, ela é mais fina. Eu percebo que na tensão 3, ela já me traz um resultado muito bom, tá? Ó, não subiu a linha e ela ficou exatamente no meio. Porque o ideal quando a gente tem a linha de baixo e a linha de cima, né, ela vai entrelaçar uma na outra, mas é que essas linhas se encontrem no meio e não apareça a linha de baixo em cima e nem linha de cima embaixo, tá? Ó, na tensão 3 com essa agulha já ficou legal. O que que eu gosto de fazer aqui no ateliê? Porque eu não tenho todas as cores. eu encho aqui, ó, a bobina, tá? Com a mesma cor da linha que eu tô utilizando em cima e aí eu coloco ela aqui e aí eu passo duas linhas, tá? Passo aqui duas linhas, ó, vou passar no buraquinho da agulha, duas linhas e aí eu fico com duas linhas trilobais na parte de cima. E aí eu vou ter um resultado que destaca mais, porque olha como a linha de poliamida deixa um acabamento mais bonito, porque ela é uma linha mais grossa, então ela faz uma perfuração mais bonita no material sintético. Já a linha trilobal ela é uma linha mais fina e ela não dá o mesmo resultado. Então eu coloco duas linhas e eu vou costurar pra vocês poderem ver. Ó, e aqui eu já tenho um resultado mais legal, tá vendo? Quando eu coloco duas linhas. Só que eu sinto que tem alguns fiozinhos que eles ficam meio saltadinhos, não tá muito legal, então o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui um pouquinho a minha tensão pra ver como que vai ser o resultado, porque eu tô costurando com duas linhas. Então pra vocês irem vendo como que muda de um fio pro outro da linha o resultado do nosso trabalho. Inclusive vai mudar também a nossa tensão. Ó, agora sim eu tenho o resultado ideal, tá vendo? Então eu consigo trazer um resultado eu acho na minha opinião até mais bonito que esse daqui. Essa linha ela tem um brilho, a linha de poliamida já não tem brilho, tá? E eu consigo trazer esse resultado de ter uma perfuração mais bonita utilizando dois fios de linha trilobal na parte de cima da costura da máquina. Agora aqui eu troquei, eu coloquei a agulha 14, essa daqui, a 9014, e vamos ver o resultado que dá utilizando outra agulha. Ó, esse é o resultado que dá utilizando a agulha 14. Eu percebi que a linha ficou mais soltinha, ó, aqui não ficou solta, ó, aqui a linha solta bastante, tá? Ó, ela soltou. E aí, a gente pode também ver diminuindo um pouquinho mais a tensão como que vai ficar esse resultado. Ó, diminuindo a tensão, eu melhorei o resultado, mas ainda assim não ficou legal. Isso só mostra que eu tava costurando com a agulha errada, porque mesmo chegando praticamente na menor tensão, eu não consigo obter um resultado legal. Então, o ideal, quando você tiver costurando esse tipo de material com duas linhas, tá? Na parte de cima, é você tá utilizando a agulha 16. Agora, vamos ver o resultado se eu tiver utilizando apenas uma linha, tá? Então, eu vou tirar aqui a minha bobina, às vezes, você tá costurando, né, algum material, tá utilizando a agulha 14, e aí, você tá utilizando somente uma linha, e aí, dá também pra você fazer. Voltei a tensão pro 3, e vou costurar aqui. Ó, eu consigo um resultado bem bacana, tá vendo? Bem similar, tá? A agulha 16, eu vou pegar mais um pedacinho aqui, ó, vou aumentar, diminuir aqui um pouquinho essa tensão, por quê? Porque eu já testei no início, e eu vi que esse tipo de material e a linha, pede menos tensão, então, eu já vou diminuindo direto. Agora, eu vou deixar uma linha, tá? Com a tensão número 2, usando a agulha 14, e eu tenho um resultado excelente. Se você tá costurando, e vai fazer somente um pêsseponto numa alça, tranquilo, dá pra você utilizar a agulha 14. Agora, se você vai unir uma peça a outra, aí, o ideal é que você utilize a agulha 16. Agora, aqui, eu quero ensinar pra vocês como que a gente faz quando a gente tá costurando a alça montana, e a gente vai prender em alguma peça. E aí, a gente fala pra fazer a costura em X. O que é essa costura em X? A costura em X nada mais é do que a gente vai fazer agora. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu faço um quadrado, esse desenho que eu tô fazendo, é o que você vai fazer na máquina de costura com a agulha. Desço, completo meu quadrado. Quando eu completo, eu volto aqui, venho de novo, costuro na linha, volto aqui, e venho costuro de novo na linha. Eu gosto de fazer essa costura reforçada em cima e embaixo, tá? Principalmente, ó, tô utilizando aqui uma alça, ela vem aqui, vai voltar aqui, então, eu faço aqui e aqui, porque é onde ela vai ter maior tração do peso, e não na lateral. E a gente vai fazer isso juntas agora. Então, pra isso, eu tô com dois fios de linha trilobal na parte de cima, um fio de trilobal na parte de baixo, coloquei a agulha 16, sem barra 16, e eu vou costurar o meu sintético montana em um jeans matelaçado, fazendo essa costura em X. Aí, uma coisa também, tá? Ideal de eu falar pra vocês, é, quando você for costurar, o ideal da largura do seu ponto, é, acima de 3,5, 4, aqui eu tô utilizando em 5, por quê? Se você faz o seu ponto muito juntinho, no 2, no 1, o que que vai acontecer? Você vai serrilhar o seu material, e aí, com peso, ou dependendo, tirou da máquina mesmo de costura, o material, ele tá se partindo, porque ele rasga. Então, vamos lá, ó, eu gosto de deixar esse fio inicial aqui largo, tá? Ó, eu gosto de puxar ele e deixar ele largo, pra fazer um acabamento bem bonito. Vou baixar a minha agulha e começo a costurar fazendo esse mesmo desenho aqui do meu quadrado. Então, eu tô iniciando aqui, vou vir aqui, 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 volto aqui, faço aqui, venho aqui e finalizo aqui. ó, cheguei aqui, deixo a minha agulha afundada, levanto o meu calcador e viro a minha peça abaixo o meu calcador. Ó, novamente, cheguei nesse canto, abaixo, deixo a minha agulha afundada e continuo costurando. Ó, deixo a minha agulha afundada, levanto o meu calcador, viro a minha peça e continuo costurando. Quando eu chegar aqui no cantinho onde eu iniciei a costura, aí eu vou virar, vou deixar aqui a minha peça na diagonal e vou vir com a costura até aqui. Cheguei com a costura, levanto aqui o meu calcador, deixo a minha agulha afundada e giro a minha peça. Vou voltar nessa mesma costura. Ó, novamente, cheguei no canto, agulha afundada, levanto aqui o meu calcador e viro e vou costurar na diagonal até chegar aqui. Levanto, viro e vou chegar aqui na minha outra ponta. Ó, cheguei, terminei, afasto, deixo a minha linha maior, ó, acabei aqui a minha costura. Agora, pego uma agulha manual, eu vou introduzir ela aqui, ó, nesse mesmo buraquinho e eu vou pegar essas linhas aqui, ó, eu corto elas e vou passar pelo buraco da minha agulha. Então, pra isso, pego uma agulha aí que tem um furinho um pouquinho maior. ó, trago a minha agulha pra cá, aí eu fico com um ótimo acabamento na parte de cima. Aqui na parte de baixo, ó, eu vou tá com todos os fios. Agora, eu separo aqui os fios, três pra um lado, três pro outro lado, e aí, eu gosto de dar alguns nozinhos. Aquele velho e antigo nozinho, né, pra reforçar aqui e garantir que a minha costura não vai se soltar. Dou três nozinhos, junto aqui os meus seis fios, corto pra alinhar, pego a minha agulha novamente, vou passar, ó, passei todo mundo, e aí, eu gosto de introduzir no trabalho de forma que não fure, né, o meu material sintético. Trago aqui, ó, puxo bem todos eles, e aí, eu vou cortar o meu material. E aí, a gente consegue ficar com um acabamento bem limpo na parte de trás, e um acabamento bem bonito na parte da frente. E aí, gostou das dicas dessa aula? E eu tenho ainda mais uma dica pra você. Quando você tiver em dúvida, ou de repente não tem aquela agulha específico pra couro, uma coisa que você pode fazer é pegar a agulha que você tem aí no seu ateliê e perfurar o material. Se você sentir que o material perfura com dificuldade, não utilize. Se você sentir que ele perfura com facilidade, vale a pena você fazer o teste. Mas é claro, como eu ensinei aqui nesse vídeo, você utilizando a agulha correta, calcador e linha, eu tenho certeza que vai ser sucesso o resultado da costura aí no seu ateliê. E se você gostou dessa aula de hoje, pra produzir essa aula, eu usei a máquina de costura lançamento da Janome a 1522. Essa é uma máquina mecânica que costura até 8 camadas de jeans, ou seja, ideal pra aquelas costuras pesadas que você tem que fazer aí no seu ateliê. E essa máquina você encontra lá no site da Janome em várias cores. Tem rosa, tem azul, tem cinza, tem vermelho e tem uma cor que é a cara do seu ateliê. E aqui abaixo, nas informações desse vídeo, eu tô deixando pra você o site da Janome e também o meu cupom de desconto pra você garantir 5% de desconto aí nas suas compras. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau!